Música Música Acenando e aplaudindo, chamando atenção Demorou e já ganhou meu coração A gente se conheceu com a vaquejada Eu derrubando e você tá de pancada Acenando e aplaudindo, chamando atenção Demorou e já ganhou meu coração Eu disse quando meu cavalo alazão Ela gritando, vai vaqueiro campeão O caminhão balançando, vai que já tá rolando E a gente sobe, chamando O caminhão balançando, e o juiz me chamando E a gente sobe, chamando O caminhão balançando, vai que já tá rolando